Fala aí galera do canal Shadow Games, estamos aqui de volta com a continuação da gameplay do Resident Evil 7, estamos aqui na porta do Corvo E não sei se aquela bruxa morreu ou não, se a mãe morreu ou não, mas ela virou esse líquido preto aqui em baixo E vamo que vamo Eu acho que isso é tudo Bom, você achou um serum? Eu acabo de lidar com a mãe e as fãs, eu gostaria de me avisar Desculpa sobre isso, o que sobre o serum? Eu não encontrei nenhum, mas eu descobri que precisamos fazer um serum Um serum de cabeça e um armado, isso pode ser certo Um cabeça? Eu acho que tenho isso aqui em algum lugar Você sabe? Eu não sei sobre o armado, mas você procurou toda a casa? Não, não ainda Eu ainda preciso ver o segundo chão aqui Ok, veja Veja Me encontre com o trânsito se encontrar Eu só sei que eu não estou gostando dessa Zoe também Ela só está dando ordem, não estou fazendo bosta nenhuma Aí tem coisa, essa tal de Zoe Aí tem coisa, essa tal de Zoe Mas não, não estou gostando Um monte de fazer uma outra Um monte de people Um monte de luz Vamos lá Mano, esses caras são doentes Vé Combustível Eu estou com bastante Tô com bastante São só uns insetinhos Opa Oi gente Um outro lampião para poder equilibrar o bagulho Como é que eu vou achar isso agora? Acho que eu vou achar isso agora E eu vou ter que tomar esse lampião dela Sabia mano Tava na cara Uma espécie de aranha Tá na hora bebê Acabar com você Igual acabei com seu marido Isso aí pode chorar Depois eu vou acabar com seu filho Quem sabe no fim das contas eu ainda acabo com as oi Estranquei Posso salvar aqui Beleza Vamos lá pra casa Não sei se ainda vai precisar de você Como também não sei se Ai ai viu Faço aqui cara Um espaço só no bagulho Não tem como ficar com um espaço só Provavelmente vou precisar cara E eu vi muitas Muita porta do corpo Eu tenho certeza que eu já vi outras Porta do corpo Na casa principal Antes de seguir atrás da mulher Eu vou voltar pra casa principal Eu acho Eu vou Ir nos pontos do corpo Porque eu lembro Um eu lembro Um eu lembro Calma ai Eu acho que ficava mesmo Ficava aqui E o outro era lá embaixo Lembrei de dois Ah não Eu acho que era serpente Esse aqui eu acho que é do corpo Eu sabia Do corpo Nossa granadas E uma granada incendiária Eu vou substituir a doze Para essa granada incendiária Mas lógico que eu não vou descartar a doze Não é isso louco Eu vou procurar um local Para depositar Que tem aqui um combustível Beleza Vamos Não correr naquela Sala de save Que tem aqui perto Não vou nem salvar Só vou usar o baú Só vou usar um Não vou usar o outro Ah Então Agora Nada incendiária Aqui E depois Vou olhar no mapa Ver se eu acho mais Porta do Corvo Por aqui Na casa principal Antes de eu ir atrás Vamos olhar Não Não Aqui Uhul Dobrei minhas granadas Assim já Beleza Onde mais Que importa Do Corvo O cara já era Bloqueado Uma sala de jantar Uma sala de jantar Não sei por que tem aquela chavinha ali Baú Lavadeirinha Onde eu estou Não sei Outra chavinha lá Não sei que raiz Que raiz Chavinha que ela Tadinha Ele não tem acesso Não Não Explorei tudo Oficina Ai Deus Eu cheguei Explora Oficina Salve Caldeira Salve de secação Incinerador Ah Está Oficina Trancada Sala de detenção, quarto contaminado, altar, tudo com chaves próprias, não vou precisar mais a do corvo, eu acho, por enquanto, bem, por enquanto também não vou precisar da chave do corvo, então vou sair fora, eu vou verificar alguma coisa aqui na mesma vez, a gente tá aqui na, aqui, a tensão de ser, a gente desce, chega ali em baixo, deixa eu vir aqui, atravessa pra cá, eu vou explorar lá embaixo por desencargo de consciência, mas eu tenho quase certeza que lá embaixo é da serpente, galera, eu vou cortar esse vídeo aqui pra ele não ficar muito longo, enquanto eu tô dando essa explorada aqui, e daqui a pouco eu volto com o vídeo na hora que eu tiver, se eu chegar lá na porta, for do corvo, eu volto, se não for do corvo, for da serpente, que eu tenho quase certeza que é da serpente, eu saio daqui e vou em direção a mãe lá, e quando eu chegar depois do trader, eu volto a gravar, beleza? Aí eu vou, acho que eu vou emendar com esse vídeo mesmo, dependendo do tamanho que ele for ficar, então, curtam, inscrevam-se, vamos que vamos, daqui a pouco a gente volta.